Olá, aqui é Ricardo Cierban e esse aqui é o site CoinRips, tá? CoinRips é um site que ganha bitcoins de maneira brincando e fácil, né? Paygames, resolva captas, livre por hora pra ganhar bitcoin e mais, convide seus amigos e tal e ganhe 15% de comissão, tá? Então você pode, caso você queira indicar também, tá bom? Então aqui ó, sem investimento, jogos e Capture Mine, tá? Eu já tô logado aqui, eu vou clicar aqui em My Dashboard, ela já vai abrir aqui no meu Dashboard, tá carregando. Então lá, abrindo, às vezes demora um pouquinho, tá? Pra carregar, mas tá aqui ó. Então aqui no Dashboard, eu já tô com 1.125 satoshis aqui, tá? E lembrando que quando você fizer o cadastro, tem que validar o cadastro no seu e-mail, tá? Elizinho, um link pra validar e você já ganha aí uma quantidade de satoshis, tá? E vamos lá. Então tá aqui ó, Ricardo, aqui ó, meu e-mail e tal. Ó, bônus de registro, ó, 10 dólares, 500 clients left. Bitcoin Balance, 1.125, tal, 3 pontos e aí vai, tá? Aqui é o link de afiliado e assim por diante, tá bom? Como é que funciona esse aqui? Bom, tem essa parte aqui, eu já vou mostrar primeiro esse aqui ó, que é o Capture Mining, tá? Que é um Capture Mining, seria uma mini mineração. Ele minera um pedacinho e te paga aí uma quantia em satoshis, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Tá carregando novamente. Então tem aqui ó, aqui eu já executei, né, ganhei 25. E aí só você clicar aqui ó, Solve Capture. Resolve aqui esse Capture, que nada mais é do que isso, ó, tá vendo? Ele começa aqui, é, uma mineração, utiliza aí a CoinReview ou CoinRive, né? Eles utilizam isso aí também. E aí ele vai fazer aqui a mineração. Então tá aqui ó, ele fez aquela parte, aquela barrinha, né? Resolveu e aí ganhei mais 25 satoshis. E aí tem as outras aqui que seguem o mesmo, mesma coisa, tá? Aqui também ganha 25 e 3 pontos, aqui 15 e 1 ponto e assim por diante, tá? Aí você sai resolvendo aqui, tá bom? Essa parte de play games, tem uns jogos aqui, é, legalzinhos, inclusive tem, tem até Pac-Man e tal, aí você joga e ganha aí alguns satoshis também, tá? Por exemplo, aqui ó, Pac-Man e tal, eu já joguei, né? Então já, já jogado, já, já executado, né? E ganhei 6 satoshis, aí tem outros aqui ó, Retrox, Agile, 2049, Motoline e assim por diante, tá? Por exemplo, deixa eu colocar aqui ó, se eu precisei ver esse, Motoline, eu não joguei esse aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então ele vai carregar o joguinho. Vamos ver se ele vai com o mouse ou com o teclado. Aí tem que, tem que aguardar e carregar aqui mesmo. Então lá. Play. E aí, quebrou. E assim vai indo, né? Vamos lá, vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa aqui. Tô muito ruim. Mas vocês entenderam, né? Como é que é? Vai jogando aqui e aí no final ele te dá aí os bônus, tá? Deixa eu fechar aqui. E aí vocês vejam o joguinho que vocês mais se adaptam aí, tá? Eu não sou muito bom em jogos. Pra mim a vantagem aqui é mais a parte aqui do Capture Mine. Ah, esse Point Market, né? A gente tinha entrado ainda, vamos ver o que que é. Tem muita coisinha aqui, né? Sim, a vantagem desse site é que são gratuitos, né? Essa que é a grande vantagem. Vamos esperar aqui carregar. O que que é esse Point Market. Você pode trocar. Ah, você pode comprar pontos se você quiser. Que que é isso, ó. Isso aí, aí pra mim não me interessa aqui. Aí, Lady Bird, aqui são inferidos. Aqui o It Draw. Tem um mínimo pra saque, tá? Vamos lá. Aqui, ó. O It Draw mínimo é 0.0003. Eu tenho 0.0001 ainda aqui. Então, tem que ir juntando até dar esse mínimo aqui. Pra você poder fazer o saque. Tá? Então, ficou aí essa dica aqui da Coin Rips. Pra quem gostar de joguinho. Ou desse tipo de mineração que eu mostrei aqui. Do Capture Mine. Você executa. Vai na barrinha de rolagem. E segundo eles aqui. A cada hora você pode fazer isso. Tá? Como eu tô usando agora. Eu não sei ainda. Se vai. Como é que vai ser aí. Na sequência. Mas é só isso aqui. Solve Capture. Aquela barrinha de rolagem. Você ganha mais 25 satoshis. Solve Capture. Aqui mais 15. Aí o que aparecer de pontos aí. No momento que você estiver executando. Tá certo? Link vai estar aqui na descrição. Repetindo. Não esqueça que você faz o cadastro. E tem que validar o cadastro. Que vai. Você vai receber no seu e-mail. Pra validação. Tá certo? É isso aí então. Obrigado. E até o próximo vídeo.